Bom, a minha ideia inicial era chegar ali E ficar de sniper, porque ali desse lado, do outro lado dos caras Dá pra ficar ali em cima, e ali em cima é realmente bem opressor Vamos ver se eu não sou Olha, alguém tentou acertar ele ali Assim não vai rolar Eu acho, eu acho que já tem gente lá em cima Olha a fumacinha lá, tem gente lá Uff, tinha 400 Será que dá pra ir por fora? Ou vou ficar exposto? Acho que aqui eu vou ficar exposto Ah, me marcou Olha o cara ali, será que ele me viu? 800 metros, eu acho, 700 Mandar naquele que me acertou Já tomou o dele Lá em cima Esse aviãozinho aqui vai me atrapalhar Ali já estão pegando, boa Pelo menos o time ali banjo o que fazer Vai conseguir destruir o cara ou vai precisar de ajuda? Vai precisar de ajuda Desceu, saiu borrado dali Acho que tá no cover, mano Toma Toma Lixo KV2 Full sniper, velho Ah, preula Ah, eles vão aparecer mais pra esquerda aqui, né? Aqui embaixo, olha só Sai Avião Negativa, mano Negativa Segura aí Errou Errou E o avião tá Tá me marcando, cara Mas uma hora ele vai se dar mal Eu quase tomei um tiro do lado aqui Quem foi que tava atirando em mim aqui? Mano, bota a cara de novo aí pra nós Eita, tomei Tô vindo No motor Ah, é ali Ó, tá vendo? Passou um já rampando ali Esse é ele mesmo Nossa Ih, tem mais aqui, ó Já tem aqui do lado Já vou dar aquele aviso Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois caras aqui Esse M4 É meio Agressivo demais, cara Tem que guardar tiro pra ele Tem ele Baixo aqui Vou arriscar Vem, M4 Vem, M4 Isso Isso Facilita a minha vida, cara Garoto Bom garoto Deve ter gritado ali agora Imagina o susto Imagina o susto, cara Porradão do KV2 na orelha Guardei o tiro pra ele Tá ali, ó A plantinha mexendo Olha a plantinha mexendo É, mano, brau Vou ter que vir pra cá Porque não tem pressão no canhão Aí a gente brinca com o terreno, certo? Aqui, ó Uh, velho Alguém tentou me acertar ali Alguém tentou me acertar Ó, tá vindo um aqui Do caminho É uma breda A breda é quem diz em um Ah, já bateu Bateu no meu aliado, cara Pegaram ela ou não? Não, tá ali Nossa Estourou no meio Ok Então por enquanto Quatro já foram A gente tá cuidando aqui da A Mas Não Isso aqui é nosso Aliado Tiro de aliado Aqui da parte de trás Isso é de aliado Acho que ela já deu Deu uma saída ali Por causa do Do M24 Vamos arriscar aqui Já quebrou um baio Não subiu Catou no... Catou na luzinha Da frente, velho No... Eu tô olhando ali Achei que não tivesse muita coisa Taquei Dia 5 Por aqui Doa Boa Mano, eu tô no reload Já mandei um pro espaço Ah, tá vindo Mais um no fundo ali Olha a impressão minha É inimigo ali Eita, tem outro É inimigo Ele tá por ali Torcer pra que não venha Deixa eu marcar já Não venham os dois Marder Nossa Eu ia tentar acertar Na lateral direita Do Marder ali Pra pegar A explosão No... No... Super 4 Acho que é um F2 ali Eu não posso... Não posso arriscar muito não Tem alguém batendo nele Tá Bateu nele ali Eita Ah, foi o... Foi o... Foi a artilharia Só vou avançar Porque eu tô... Aqui Eu tô me exposto Também Eita Marder Grita Marder Grita Marder Acho que aquele ali Se assustou Oh, tem um Tem um Retser Vindo ali Ih, tem um Dicker Max Ah, caramba Como assim Como assim, cara Só deu isso Não perfurou ali O Dicker Max Só que ele tá parado Ele tá... Eles tão parados Porque eles não sabem De onde... De onde veio o tiro Mas eu vou pegar esse Esse Panzer aqui Porque ele deve tá achando Isso, fica junto Vamos tentar um Bombardier Ah, não vai rolar Vai, 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 vai Foi um só um Foi só um Eu pegou os dois O que que aconteceu O que que aconteceu Ah, o cara matou O Dicker Caramba Eu pensei que eu tinha Detonado os dois Eu pensei que ia rolar Um Bombardier ali Cadê o Retser Ele tá aqui Ele tá aqui Eu quero pegar ele Ih, cara Tem dois ali Um O Dicker vai aparecer Bem na minha frente Aqui Ele virou Ele virou Vem, vem, vem Vem cá, vem Ajuda, ajuda, ajuda Nossa, cara Não tinha jeito, mano O outro tava vindo Nas costas já também Bom, isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Das partidas aí do KV2 Se gostou, deixa o like Se não é inscrito, se inscreva E, mais uma vez Muito obrigado pelo tempo de vocês Uma boa sorte no campo de batalha E até o próximo vídeo Valeu